Pessoal, bom dia. Eu sou a Valkyria e vou dar início aqui ao nosso resumo expandido, que tem como tema a inteligência artificial e seus impactos na escrita acadêmica. Então, a nossa equipe de autores é composta pela Angélica Cruz da Silva, a Marta Regina Silva Tavares e eu, Valkyria Carla de Oliveira Lima. Temos também as novas monitoras de Lene Lima Maciel, a Joelma da Silva Reis e a nossa orientadora, a professora doutora Andréia de Andrade Manso da Mota. Então, para falar desse tema, inteligência artificial e seus impactos na escrita acadêmica, nós vamos introduzir aqui sobre a importância da escrita acadêmica, conforme alguns autores que nós usamos para conduzir aí esse trabalho. Então, Barreto e Águila falam dessa importância da escrita acadêmica, que é um elemento essencial para a construção da pesquisa e divulgação do conhecimento científico. E também, Carla e Carla de Meno vão dizer que escrever é uma atividade complexa, pois envolve buscas assertivas, interpretações, texto, boa leitura, dentre muitos outros fatores. E a gente também trouxe a questão da crescente influência da inteligência artificial no contexto atual, no acadêmico geral. Nós sabemos que a IA tem crescido bastante, e a inteligência artificial tem um grande impacto no meio acadêmico no cenário atual. E, principalmente, nós trouxemos para esse trabalho a questão do chat GPT, que foi desenvolvido pela OpenAI, e é uma ferramenta que promete transformar a escrita acadêmica. E também, com isso, traz algumas questões éticas também, que a Lencard Faria, em 2023, também aborda. O chat GPT, ele se destaca por produzir conteúdos mais precisos e a partir de comandos humanos, como diz o Sorte Fetial 2021. E um outro desafio também da inteligência artificial é os desafios éticos e claros. Uma das pesquisas que nós fizemos, não foi possível identificar que aquele texto que foi feito por IA era desenvolvido por humanos. Ele não conseguia trazer nessa questão. Então, a gente precisa ter esse desafio. A gente tem esse desafio, precisa estar atento nisso para que a gente não venha a cometer plágio. Então, os desafios éticos estão aí presentes. Então, as preocupações de Barreiro e F. Águila 2023 também é sobre essa desfecção de plágio e a manutenção do rigor científico em ter produzido por IA e humanos. É claro que a gente sabe que, mesmo com as produções feitas por IA, elas não vão substituir muitas características humanas, por exemplo, se você verificar se aquele texto é verdadeiro, se as fontes são verdadeiras, e se realmente aquilo já não está em outro local. Então, é importante esse casamento de IA com as características humanas. Então, por isso, nós temos essa necessidade de regulamentação ética e de propriedade intelectual. Diante disso, a gente passa para o nosso objetivo. Pode mudar, por favor. que é analisar os impactos na escrita acadêmica resultantes do uso de inteligência artificial e as suas implicações éticas. Então, esse objetivo também, como a IA tem tanto pontos positivos quanto negativos, então, dependendo como essa tecnologia é aplicada, a gente pode ter essas implicações positivas e negativas. Então, a gente vai passar agora para os nossos resultados. Metodologia, né? Bom dia, eu sou a Angélica. Bom dia, eu sou a Angélica e eu vou falar sobre a nossa metodologia. Por meio de uma revisão bibliográfica, utilizando a plataforma de busca Google Acadêmico, nós utilizamos descritores inteligência artificial, integridade científica e chat GPT e academia e acadêmicos, selecionamos o período de 2022 a 2023 e obtivemos cinco resultados. Com inteligência artificial, escrita acadêmica, algoritmo, GPT-3, de 2020 a 2021, encontramos um artigo. E com inteligência artificial e escrita acadêmica, período de 2022 a 2023, utilizando a pesquisa avançada e marcando a opção no título do artigo, obtivemos um resultado. Nós selecionamos o idioma língua portuguesa e aqui estão os resultados fornecidos, conforme os critérios de exclusão e de inclusão. Nós descartamos aqueles artigos que não estavam relacionados ao tema, incluímos aqueles que nós consideramos que tinham a ver com a temática e estes compõem as referências, totalizando quatro. Agora eu vou falar sobre os resultados e discussões. É perceptível o crescimento da insegurança na escrita acadêmica, conforme aponta o autor Sorte Etiel. Conforme afirma Sorte Etiel, certo? E é nítido a pressão por produção acadêmica em um curto espaço de tempo e, dessa forma, há uma indução indireta ou direta para o uso das inteligências artificiais como uma fonte de produção, conforme abordam os autores em seus artigos. Este é um ponto em comum que os autores apresentam entre si. E há também o impacto na cognição humana, porque se a pessoa não revisa o que a IA produziu e divulga essas informações, há o risco em relação ao senso crítico e a capacidade de discernimento humano, conforme Barreto e Diávila exploram em seu artigo. E as produções acadêmicas com uso de IA são exploradas pelo Alencar de Farias, que aponta baixíssimas taxas de detecção do uso da IA. Assim, torna-se quase impossível identificar o que é produção humana e o que é produção feita por inteligência artificial. E a notável potencial de automação e a superioridade que a individualidade humana apresenta em relação à IA. Conforme Carmo, Carmo de Mello afirma, porque apesar de toda a evolução constante das inteligências artificiais, as vivências culturais, sociais e a capacidade criativa humana, ela é única. E apesar do vasto banco de dados das inteligências artificiais, ela não consegue reproduzir essa individualidade humana que é construída ao longo da vida de maneira individual. O seu áudio está fechado, Marta. Ok? Tudo certo? Bom dia, me chamo Marta Tavares. Falarei da conclusão do nosso trabalho. Em nosso resumo expandido, exploramos o impacto crescente das inteligências artificiais, como o chat de APT na escrita acadêmica, como já foi falado pelos colegas. Mas nosso foco, nossa questão principal, crucial, é até que ponto a IA pode ser usada na escrita acadêmica sem comprometer a ética e a integridade do conteúdo? Estudos recentes apontam para um aumento da dependência das IAs por estudantes com prazos restritos. Isso levanta questões éticas importantes. Por exemplo, a dificuldade de distinguir textos gerados por IA de textos humanos pode obscurecer a originalidade e o mérito acadêmico. Além disso, embora os IAs, como o chat GPT, proporcionam acesso rápido ao conhecimento, eles não replicam a criatividade e a profundidade da análise humana. concluímos que as IAs são ferramentas valiosas, mas não são substitutas para a escrita humana. É crucial manter a ética e a integridade acadêmica enquanto navegamos nessa nova era digital. Encorajamos os acadêmicos a usarem essas tecnologias com consciência dos riscos e riscos-benefícios, sempre buscando orientação. Finalizamos nossa conclusão com um outro questionamento. Como podemos, então, equilibrar a inovação tecnológica com a preservação dos valores acadêmicos essenciais? Fica a pergunta a ser discutida pelos acadêmicos. Pois é. As referências são de Alencar de Farias, referindo o estudo de Alencar de Farias sobre a inteligência artificial na construção de textos científicos como o chat GPT. O Barreto e de Ávila, 2023, conforme Barreto e de Ávila, discutem os desafios da IA, especialmente do chat GPT, em relação à integridade científica. Carmo e Carmo de Mello, 2022, citando o trabalho de Carmo e colaboradores, sobre os desafios que a inteligência artificial apresenta na avaliação da escrita acadêmica. Sorte ao 2021, conforme abordado por sorte e equipe, a relação entre a inteligência artificial e a escrita acadêmica com foco no algoritmo GP3. Então, os nossos agradecimentos. Em nome da pesquisa, do aprendizado e da busca por excelência acadêmica, gostaríamos de expressar gratidão a todos vocês por dedicarem seu tempo a essa discussão. Agradeço também a instituição Afritriã, a nossa orientadora Andréia Mota e todos os envolvidos nesse evento, como as monitoras de Helene, Joelma, que nos proporcionaram a oportunidade de explorar questões tão cruciais como essa. E, por fim, paratrinizo e agradeço às integrantes da nossa equipe, Angélica e Valkyria, por serem tão participantes e competentes. Vamos continuar com a jornada em busca do conhecimento, sempre com a ética e a integridade como nossos pilares. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.